E aí, Clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Sekiro, Shadows Die Twice Hoje a gente vai fazer a área do... Área Fontaine Head Palace No último episódio a gente enfrentou o Pai Coruja, tomou uma decisão pro final bom, eu acho E hoje a gente já começa com o chefe, né? Atravessou essa ponte, aparece um monge corrompido, vamos lá Ele é meio enjoado já Ó, pulou, hein? A gente já enfrentou o fantasma dele O segredo dele É defender bastante mesmo O que der Erramos, vamos dizer que você erra mesmo É normal, é normal Mais parte Vamos tomar uma corridinha? Ih, não deu certo Mas tá bom, a gente comeu já boa parte do HP dele Vai dar tempo de... De arrumar, né? Vamos tomar um outro suquinho Pronto Primeira derrota Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai ignorar ele Vamos pular aqui pra árvore mais alta Que tem Executa ele Ah, mãe, é que você pega... Sei lá, como A gente conseguiu E agora a coisa vai ficar muito feia Muito, mas muito feia Os melhores momentos aí Pra acertar ele Quando ele enfia a lança no chão E quando ele pumita Não pode dar muito mole Igual a gente deu Tudo bem, tudo bem Como a gente já derroteu ele duas vezes Devagarinho Você vai comendo o HP dele Descerta ele uma vez só Defende E vai Deu ruim A pesada dele é demais Nossa Quase Olha só Eu vou tomar ele de primeira Ainda bem Porque ele é bastante complicado Olha só a lacraia Sai do O tronco dele Imortalidade cortada É isso Tomada que seja A gente adiciona a memória Ganha uns negócios E um monte de De alminha Aqui a gente vai aumentar a força, claro Força de ataque Vamos usar aqui Os pontos com ganhos É uma área bem bonita Cheio de Árvores de sakura Cerejeiras Sakura Muito bem Aqui é só desacerto Essa área Totalmente De desacerto E tristeza Aqui a gente vai encontrar Alguns inimigos Que é aquele bicho ali Bem ali na frente Eu estou com uma flautinha E a flautinha Suga da gente Não sei exatamente O que é uma Suga Mas ela Suga Tá vendo Por isso que ele Suga Deixa a gente ir Mais fraco E caso morrer Não tem volta Por enquanto Não está tão feio Mas depois vai chorar Acreditem Ó Ele não é um inimigo pesado Se ele ficar solto Aí é tristeza Bom O que eu vou fazer O ideal aqui A gente chegar Tem umas carpinhas ali Mas não pode nadar Nadou Morreu A gente vai para aquela direção Evitando ao máximo Os inimigos Que são pesadíssimos Vocês vão ver Se a gente esbarrar com o dedo Vocês já vão ver Aí ó Flecha do tamanho Um tronco Para fazer esse dano A gente esqueceu A gente esqueceu De descansar É burrice demais Vamos fazer assim Já que está tudo perdido É só correr Só correr Só correr Não cara Não Aí não Deu tudo Deu tudo errado Nossa vida Se é possível Fazer Senhora Só correr Só correr Corre Corre Baza daqui Ah meu deus Agora foi caixão Olha que bom A gente nasceu daqui Excelente Porque ainda tem tudo Um pedaço Para sair Meu computador Está chorando Hoje Deixa eu ver Se eu posso Resolver Agora meu computador Está chorando Um pouco Essa dona Aqui dá uma missão Mas Não dou muita moral Para essas coisas E aí Deu tudo E aí Segundo E aí Um pouquinho mais agressivo Lump of Grave Axe Não sei onde achar ele Bom, vamos lá Vamos, cara A gente vai arriscar e só corre pra cá Ó, agora dá Será que só abusar disso é errado? Ah, não sinto nenhum remorso pelo que eu fiz Muito bem Agora aqui a gente já acessa mais uma estatueta Deixa eu dar uma descansadinha Pode adquirir mais uma habilidade Ao custo de... Sei lá Vou pegar essa aqui E agora é um susto, né? Baita cara Cona E essa é uma área, outra área de correria Fazer tudo meio na correria mesmo Correndo É uma boa hora pra sair correndo Corre, corre, corre Tudo engasga Já está seguro? Não Eu torço pra que a gravação esteja boa Aqui a gente vai abrir uma porta depois Mas a gente tem que ir rumo àquela... Cerejeira Eu acho que dá pra ignorar todos os bichos Gente, o senhor Foi complicado Tá vendo ali? Olha a quantidade de bichos que tem A gente só faz assim, ó Só corre Ela aqui, ó Será que vai dar rest? Não, vai Tem que derrotar esse cara Nossa, é muito legal Já foi, né? Foi rápido Tem todos aqueles caras ali, mas Ignora A gente tem que ir descendo aqui com cautela Precisamos ir em direção ali Que agora vem um grande desacerto, vocês não tem noção 10x0 pro bagulho 7x1 pro bagulho Muito bem Muito bem Eu sei que tem uma carpa gigante aqui Tem que ir pra lá O Sekiro, ele não se afoga Achei interessante isso Olha lá Carpa gigante, ó Você tem que ir escondidinho no stealth Ela focou, bateu, morreu Não tem Não tem como derrotar ela Por enquanto Eu acho que a gente vai tentar ir ali direto Nossa, nossa Deu certo Sai da água, cara É tenso Ó, o que temos aqui Deixa eu ver um negócio Vamos ter uma esquila aqui Vamos ter uma esquila aqui Sinceramente nem sei O que a gente passa Vamos derrotar esses bichos Eles não fazem nada Acho que não faz nada São bem fraquinhos Vou abrir a porta aqui de atalho Não tenho dificuldade, é grande Tem mais um bagulho Gordseed Mas dá para ficar com 10 Gordseed Eu achei que era 9 o máximo Mais tarde a gente vai precisar disso aí Mais tarde Não hoje Tem tudo uns carinha Mas eu vou ignorar Só vou aqui Achamos ídolos que importam Diretão para cá Rezou E agora eu vou deixar o vídeo Porque é muito legal Não, pera, não é agora Ele reza e vai para outro lugar Isso Aqui é esses bichos Tem que ter votado todos esses bichos Oh, verdade Tem a árvore Esqueci completamente desse detalhe Envenenado, claro Burrice Se não me engano Dá para pular em cima de uma delas Oh, que regaço, hein Era para ter acabado, né Agora sim tem aí uma ação legal Bonita, hein Bonita, hein Assim, eu achei bonita a primeira vez que eu vi Os bichos vão lá, oferece Bagulho Olha que legal Lembro um pouco Lembro um pouco o dragão Logo História sem fim Primeira coisa é correr dele Não precisa correr, né Morrer assim Bom Nossa Tem que pular aqui no raio E revidar É só isso Tomamos Acerta a dificuldade Parece Vamos ver se a gente acerta Pegou E agora que coisa fica feia A gente já morreu uma vez, né Não podia, viu Não poderia ter acontecido isso Tem que sobreviver Corre para o outro lado Ele bate até cansar Vou chutar a pistola no máximo Nossa Nossa Aê, cansou Que bom Na cara É bem bonito, né Agora a gente vem por aqui Sobe na espada E finaliza ele Não é um chefe Difícil Mas é um chefe bonito Vamos Que hora Para me coçar, hein Ó Como é que tira Só uma lágrima dele Não bem mata Presente de lágrimas gracioso É isso? Tomara que sim De volta A gente na caixa Pegamos aí O necessário Vai tanto de coisa que a gente ganha O véio morreu A gente ganha a chave da passagem secreta E no próximo episódio A gente faz o último chefe desse jogo Precisa ter um episódio só para ele Porque é uma coisa assim Especial mesmo Bom, é isso aí pessoal Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Adore nossos vídeos A gente joga Metroidvania Jogos indie Recomendações E presentes também como esse Que a gente viu Do Destino Inexorável Deixar o canal dele na descrição Bastante legalzinho Deixa um comentário pra gente A gente sempre gosta de estar lendo Eu já falei isso Eu sempre me confundo Quando eu falo do Destino Mas tá bom Fica assim então pessoal Próximo episódio afinal Até o próximo vídeo E viva a amizade E aí 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 E aí